O evento foi no Parque de Exposições Jaime Canet Jr. durante todo o domingo. O Cenáculo de Pentecostes é organizado pela renovação carismática católica e todos os anos recebe fiéis de todo o Brasil. É um momento muito significativo, muito importante para a nossa Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, pois o Cenáculo é um momento de oração, é um momento de fé, é um momento de encontro entre os cristãos da nossa Diocese. O Pentecostes é celebrado pela Igreja Católica 50 dias após a Páscoa e também faz referência à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos após a ressurreição de Cristo. Durante todo o dia, momentos de oração, entrega e muito aprendizado. O pregador convidado deste ano foi o padre Jean Patrick, da Diocese de Guarapuava. Às vezes a gente pensa que é simples, mas como é difícil nós entrarmos em acordo sobre alguma coisa. O Cenáculo deste ano trouxe o tema Soprou sobre eles, dizendo-lhes Recebeis o Espírito Santo e contou com a participação de aproximadamente duas mil pessoas. Nos ajudando a partir da palavra de Deus como referência no que diz respeito à oração. A oração entre os apóstolos, a oração que Jesus nos ensina para que possamos assim, instruídos e animados, entendermos a importância desta na nossa caminhada enquanto povo de Deus, enquanto cristãos que somos. Amém!